Há um ano o Brasil implantou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um conjunto de normas para o descarte correto com base na consciência ambiental e no valor econômico desses resíduos. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o país perde cerca de 8 bilhões de reais por ano por falta de reciclagem. O Brasil fechou o primeiro semestre de 2011 com mais de 217 milhões de acessos à telefonia móvel, número que indica mais de um celular por habitante. Thaís gosta de acompanhar a tecnologia e sempre que pode, troca de aparelho. Todo mês sempre olhando o modelo que saiu agora, uma novidade. O modelo antigo, ela guarda. Como eu não sei onde jogar e a bateria, você não pode jogar no lixo comum, então eu prefiro manter em casa mesmo para qualquer emergência a gente tem para não jogar e descartar de forma incorreta. Mas nem todos fazem como Thaís. Apesar de existirem alguns pontos de coleta, muita gente joga o aparelho velho no lixo. Wesley já perdeu as contas de quantos celulares encontrou durante o trabalho no lixão. Dá demais ir no meio do lixo, tem muito. Porque o lixo vem tudo misturado, a pessoa joga muito, entendeu? Porque esse negócio a pessoa não recicla, né? O que muita gente não sabe é que esse material é perigoso. Faz mal não só para o meio ambiente, mas para as pessoas também. Por isso a importância de se fazer o descarte de maneira segura. Com a logística reversa, a responsabilidade pelo ciclo do produto é compartilhada. O consumidor é obrigado a devolver onde comprou. O comerciante tem que enviar ao fabricante, que por sua vez é obrigado a fazer a reciclagem ou dar uma destinação correta ao produto. Esse mecanismo faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por meio de resoluções, alguns setores produtivos já fazem a logística reversa. O de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus e óleo lubrificante. E a meta é estender para outros. A implantação desse processo deve ocorrer em mais cinco grupos de resíduos. Eletroeletrônicos, remédios, embalagens em geral, lâmpadas fluorescentes e embalagens de óleo lubrificante. Está mais adiantado o grupo de trabalho de lâmpadas e de embalagens de óleos lubrificantes, porque, na verdade, é menos complexo. Mas a nossa perspectiva é que a gente já tenha editais sendo colocados na rua ainda esse ano para instituir a logística reversa dessas cadeias. E se somar com as outras que já tem hoje no país. O Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos está elaborando a primeira versão do Plano Nacional, que será discutido com a sociedade por meio de audiências públicas regionais a partir do mês que vem. A versão final do plano será apresentada na audiência pública nacional prevista para novembro, em Brasília.